O Brasil não gosta do Nougui ou os atletas estão focando em outras organizações sem kimono? Então, fica aí comigo pra você saber mais sobre isso. Fala, galera! Felipe Machado aqui falando. Eu sou um dos melhores leglockers que eu tenho aqui no Brasil. Eu tenho nas minhas lutas uma taxa de 90% de finalização. E a maioria dessas finalizações são por heel hook. Provavelmente você já me entrou em algum campeonato. Finalizando o heel hook. E eu montei um curso meu sobre todo esse sistema de leg locks. Ficou praticamente como um manual com sistemas, subsistemas, detalhes, toda a mecânica ali que eu uso de finalização, que é diferente da maioria das pessoas que vocês já viram fazendo. Passei aqui um dia inteiro gravando com a Bidinha de ProTec. E se você quiser se tornar um especialista também, que eu tenho que saiba mais pra você pegar algumas informações e poder adquirir o curso. Nesse final de semana de 23 e 24 de setembro, tivemos o brasileiro sem kimono. E notamos duas coisas que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Primeiro ponto. O número de inscrições foi muito abaixo do brasileiro de kimono. Ah, Rafa, mas é normal ser menos inscrições do Nougui. Galera, eu não tô falando de menos inscrições, tá? Foi muito, mas muito menos inscrições. Estou falando do campeonato inteiro. Todas as inscrições. Master, adulto, juvenil, crianças. Todas as categorias. Tudo. Todas as faixas. Somando tudo, deu menos inscrições do que só a das crianças no brasileiro de kimono. Tudo isso, deu menos do que as inscrições do Master do brasileiro de kimono. Você tá entendendo? Então, é muito, muito menos. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Primeira coisa, eu vou falar pra vocês o resultado do evento. Quantas equipes tivemos no adulto masculino, a aliança com a melhor equipe. No adulto feminino, a jefe tinge o arte. Que, inclusive, já falamos aqui no canal sobre a junção dessas equipes. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você. No juvenil, tivemos a equipe do Melk Galvão. E nos masters, a Grace Barra. A começar pelo feminino adulto, faixa preta. No peso pluma, tivemos a Jéssica como campeã. No peso pena, a Vitória de Assis. No peso leve, a Mayne Freitas. No médio, a Júlia Boscher. No peso pesado, double gold para a Aurélia Le Verne. Ela venceu categoria e absoluto. E no super pesada, a Micaela Barros. Já no masculino, no peso galo, tivemos como campeão, Shayananda. No peso pluma, o Felipinho, da Pirâmide Grappler, foi o campeão. E, obviamente, ele deu o Rio Huck nesse campeonato, né? Ou, o garoto é muito bom de chave de pé. Inclusive, ele tem um instruction na BGProtek explicando como é que faz, né? Os leg locks, tudo. E usando o meu cupom RAFA10, você tem 10% de desconto em todo o site da BGProtek. Eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, o link pra você dar uma olhada. O Felipinho ficou muito conhecido por esses seus ataques de chave de pé. Tanto que ele foi convidado pra fazer parte do time do Moodleff no Aiga, que vai acontecer em dezembro. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você. No peso pena, o campeão foi Ismael dos Santos. No leve foi o Juan Varenga. No médio, o Igor Santos. No meio pesado, o Rafael Paganini. No peso pesado, o Charles Negromonte. No super pesado, o Davi Silva. E no pesadíssimo, o Antônio de Pádua. E no absoluto masculino, o campeão foi o Daniel Ribeiro, da GF Team. E esses foram os resultados dos adultos, faixas pretas e das equipes do brasileiro Nougui. Primeiro ponto, não tínhamos os grandes nomes competindo naqueles nomes que a gente sempre vê lutando. Lutas casadas, ADCC, Rusdambuã, enfim. E falando em números, segundo a Scout Grappling, as inscrições totais do evento somando, juvenil, adulto e master deram apenas 895 atletas. Isso comparado ao brasileiro de kimono, somando tudo, é menor do que as inscrições dos masters. E se for comparar o evento todo com o evento todo, é quase 9 vezes menor. É muita diferença. E aí vem a questão à tona. Será que os atletas sem kimono não estão vendo a IBJJF pra alavancar a sua carreira? Ou o brasileiro sem kimono, especificamente, não é considerado um evento de prestígio? Como o Mundial Sem Kimono, talvez. Ou será que essas 900 pessoas competindo foi um número muito bom? Porque realmente a diferença é grande assim mesmo, que o Brasil não valoriza tanto o Nogue. Será que realmente temos uma barreira onde a IBJJF prestígio de kimono e o ADCC prestígio sem kimono? Porque, por exemplo, os Opens do ADCC, eles não te dão entrada para o Mundial do ADCC. A seletiva sim, os Opens não. Os Opens é só pra vocês que estão testando. Porém, o que aconteceu com o Filipinho nesse último Open, abriu os olhos de muitas pessoas. Por conta do que ele fez naquele evento, ele foi convidado a fazer parte do time do Mo para o AIGA. Então, o time dele vai estar concorrendo ao prêmio de 50 mil dólares. Ele conseguiu fazer muita mídia nesse Open e também ele está lutando o brasileiro Nogue da IBJJF. Está fazendo mais highlight, está colocando o nome dele lá em cima. Então, será que os atletas, que não tem tanta mídia ainda quanto os tops, não estão sabendo aproveitar essas oportunidades? Então, a gente fica com esses vários questionamentos. 1. O Nogue não é valorizado no Brasil. 2. A IBJJF não é um evento de prestígio para o Nogue. 3. Os atletas não estão sabendo aproveitar a oportunidade para fazer highlight. 4. Os atletas só querem lutar campeonatos em que eles vão ganhar mais visibilidade, como o ADCC ou algum evento de luta casada que dá dinheiro. Ou 5. Na verdade, esses números foram muito bons. Tivemos muitas inscrições, foi mais do que esperado. Na verdade, é porque no Brasil ainda está caminhando essa adaptação ao Nogue. Ah, galera, eu estou falando bastante do Filipinho, mas teve o Cauã também do time Melky Galvão, que fez seu nome no último ADCC Open e foi convidada a fazer parte do time Moodleff também. Bom, de qualquer forma, os maiores nomes do Nogue não estavam lá lutando. Vamos ver o Mundial, como é que vai ser. E aí a gente conversa mais sobre isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual dessas opções que eu dei aqui que você acha que é mais correta? Ou se você tiver algum outro argumento? Por favor, vamos conversar aqui nos comentários. Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar calmo na aula para a Rafa, porque aqui tem vídeo disso todos os dias. Todos os dias, então valeu, agora ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, separa esses dois videozinhos aqui para você. Caso você não tenha assistido, assista porque eu recomendo.